Oi gente, esse é mais um vídeo de enxoval, eu sei que agora começou a vir um vídeo um atrás do outro de papo de mãe porque realmente tem muita coisa, eu acho que por eu ter ficado tanto tempo sem fazer, acabou acumulando e enfim, agora é outro enxoval, semana passada eu postei um enxoval para vocês e agora é a parte 2 é muita coisa também da Renner, quero mostrar para vocês porque a Renner realmente está trocando nessa temporada eles colocando outro e está rebaixando o preço, como eu falei no outro vídeo está colocando o preço normal das coisas não está aumentando, não está muito caro como é normalmente vou mostrar algumas coisinhas, eu vou primeiro mostrar os que não são da Renner, que são super basiquinhos e tudo da Alice, gente, o Paulo está aqui do meu lado montando o berço então se vocês ouvirem aí uma bateçãozinha, é ele que está montando o bercinho do neném depois eu mostro para vocês quando a gente já tiver tudo arrumadinho, o lugar também para pôr porque o berço é um pouquinho maior do que eu imaginei que ia ser mas enfim, vamos ver, vamos lá rapidinho eu comecei, eu tenho muita coisa da Elisa, foi o que eu falei para vocês, tinha comentado mas algumas coisas eu resolvi comprar porque realmente estava muito velhinho igual, por exemplo, essa toalha, que é a toalhinha de fralda, né, que é aquela toalhinha mais levinha ó, eu comprei aqui numa loja, essa aqui é uma loja daqui da minha cidade eu não sei se tem em outras cidades, ela chama Chiquita não sei se tem em outras cidades, mas assim, pelo que eu vi, eu estava buscando porque eu queria ligar para eles antes e eu vi só aqui mesmo, mas enfim, essa aqui é com capuz, é toalha de bebê, fralda com capuzinho e eu escolhi essa estampa que eu achei bem fofa, R$19,99 preço básico, né os travesseiros eu tive que comprar, ó, eu peguei esse que é o fininho, que é o que eles mais usam, né gente e dei uma almofadinha eu tive que comprar por quando eu lavei o da Elisa, o da Elisa tinha tudo isso aqui esse aqui do bebê, né, de quando ela era bebezinha e esse aqui só que quando eu lavei, ficou metade da espuma para cima, a outra metade para o lado, ficou meio torto, sabe daí eu falei, não, eu vou comprar novinho então tá aqui uma almofadinha, essa aqui foi R$15, né, R$14,90, ó e esse aqui foi R$6, R$5,99 super básico as toalhas, gente, a toalha que eu já tirei do pacote porque vou passar a mão porque eu vou levar essa para a maternidade é outra toalhinha também de fralda ó vem duas, vinha duas assim, ó por R$25, R$24,90 R$24,90 vinha duas, essa aqui eu separei para levar para a maternidade mas eu lavo antes, então eu tirei, separei, vou dar uma lavadinha na verdade eu vou lavar tudo menos os travesseiros porque travesseiros eu não lavo mais depois que eu lavei ficou metade para o lado, metade para o lado e agora vamos com a Renner de novo vou mostrar para vocês rápido para que o vídeo não fique enorme algumas, gente, quando eu lembrei de fazer esse enxoval eu já tinha tirado a etiqueta de alguns então alguns estão sem etiqueta eu não me lembro muito bem o preço mas eu sei mais ou menos esse aqui é para a Elisa então não sei se eu mostro para vocês vou mostrar mesmo assim é um pijaminha ó, um pijaminha esse está R$39,90 na Renner tá, gente, eu tirei a etiqueta já mas esse eu lembro que estava R$39,90 então é um pijaminha esse aqui é tamanho 3, eu acho possivelmente é 3 bonitinho, né aqui a estampa também é de borboletinha e aqui é borboletinha bem fofo a Elisa achou lindo ai, é borboleta, ela falou é, gente, olha isso de borboleta também olha que coisinha mais fofa esse aqui acho que era R$39,90 ó também da Renner, tá, ó aí tem o pezinho esse aqui acho que é de 3 a 6 meses olha aqui, atrás muito fofo, né e ele é... é tipo para inverno mesmo, sabe ele é tipo aquela malinha mais quentinha pois é é assim que é as pessoas, né aumentam esse negócio, né de morar numa... ah não, nossa minha casa é maravilhosa ela fica na frente da rua principal é sério, eu corro quando a pessoa fala assim eu falo, gente, eu não quero morar em rua principal é sério, o quanto menos principal ou para mim melhor por causa disso é a primeira vez, na verdade que eu moro em rua principal assim que me incomoda mas enfim, se bem que na Argentina eu morei numa rua principal mas eu não me lembro de me incomodar tanto é sério é muito barulhento tem esse aqui eu vou descer um pouco ó porque tá aí antes que eu me auguste o cara que projetou esse próximo como ele, meu Paulo o Paulo tá levando um baile lá mas é porque os projetos dos berços, digamos vem faltando peça, né tipo, nossa não é o projeto do berço bem português, né é o retardado projetista de móveis que ele acha e ele falta e às vezes e a gente vê que vem sobrando certas peças e faltando outras, sabe tipo, as pessoas são meio bizarras mas enfim, vamos lá esse aqui eu também tinha tirado a etiqueta esse aqui é mais levinho do que o outro o azulzinho que eu mostrei pra vocês ó, ele é de coelhinho se eu não me engano também tava R$39,00 ou R$29,90 ó é de coelhinho tá vendo, é bem lindo atrás não tem nada é de 9 a 12 meses esse é um pouquinho maiorzinho o bom é que não tem pezinho, né esse aqui acaba sempre durando mais os que não tem pezinho é... vamos que vamos tem bastante coisa esse aqui é de 6 a 9 meses 6 a 9 meses é é um conjuntinho não é pijama nem nada é um conjuntinho de 6 a 9 meses ele é ó, custou R$49,90 tá até aqui o preço esse eu não tirei a etiqueta ó, é uma graça esse conjuntinho, gente olha a estampa que linda e daí na frente ó, a parte de cima olha que fofura muito lindo, né floridinho eu achei super lindo de 6 a 9 meses R$49,90 aí tem esse de 0 a 3 meses ele também não é super ultra quente igual aquele outro é nossa, tem entrou um mosquitinho mosquitinho não mosquitão igual aquele que eu mostrei verdinho com bolinha mas é bacaninha ó ele é de 0 a 3 meses esse é menorzinho R$39,90 ó então esse aqui é super delicadinho são florzinhas ó e atrás também é liso só tem realmente esse esse detalhezinho assim de 0 a 3 eu vou até olhar o tamanho que talvez eu separe não se bem que maternidade ele é grande pra recém-nascido não chega a ser um RN entendeu o 0 não chega a ser um RN né que você pega um RN e você pega um de 0 a 3 por exemplo o 0 você vê que ele é um pouquinho maior então e é bom se você comprou roupa RN é bom já levar pra maternidade já usar lá porque assim são 5 dias que você usa no sexto já tá apertado é bem básico gente olha que lindo esse conjunto eu achei a coisa mais linda do mundo tudo né eu achei lindo mas enfim esse é 49,90 picantezinho o preço né eu achei carinho mas enfim nem consigo imaginar o preço que tava antes sinceramente ó esse é a calça olha que lindeza gente ele é um creme ele não chega a ser branco e olha aqui atrás da calça que fofinho ele tem tipo um babadinho ó e daí olha essa blusa olha que fofura gente esse aqui acho que é de 0 a 3 também não de 3 a 6 muito fofura né nossa eu fico maravilhada com roupa de menina que eu tive dois meninos né não que que não não seja são bonitas não tem a opção tanta opção assim sabe eu lembro que eu sofria muito pra usar pra comprar assim bastante roupa de menino sabe porque é sempre muito básico os menininhos né das meninas a gente fica louca ó esse aqui eu tirei esse aqui gente tava R$19,90 esse eu achei bom o preço olha que bacana é da Minnie ó tem a Minnie aqui do lado tem a Minnie não tem só escrito da Minnie e a Minnie tá aqui atrás na bundinha olha que fofura na bundinha tá a cara da Minnie muito fofo ó esse aqui eu usaria com uma blusinha né uma camisetinha pelo menos só se tivesse muito calor mas enfim ó esse aqui é mais fresquinho gente eu tô com a janela aberta aqui pra dar uma rarejada sabe só que o barulho da rua pode atrapalhar um pouco esse R$49,90 carinho olha que bonitinho mas é lindo olha o vestidinho quer ver esse aqui é de 3 a 6 meses ó e daí vem com a calcinha combinando ó que fofurinha muito lindo R$49,90 meio caro é esse aqui é ele é fofinho ele é mais pra inverninho assim mas eu acho que ele é aí ele é de 0 a 3 pequenininho R$39,90 esse é só pãozinho então tudo meio essa média R$39,90 na rainha dele olha lá ele é fechadinho os de 0 a 3 eu vejo que são todos com sapatinho né ó os com sapatinho é o que tem que usar mais rápido tipo eu tenho essa pilha assim né eu separei de pilhas que eu tenho que usar mais rápido e pilhas que eu posso esperar um pouco e esses sapatinhos tem que ficar sempre de olho porque é tão fácil de perder então se eu usa 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 R$39,90 achei meio carinho também mas enfim é uma graça né olha olha que bonitinho ele é veludinho aqui e daí aqui tem um babadinho pra verãozinho né esse aqui é bem levinho R$39,90 aí um shortinho básico esse shortinho vai com uma blusa ó esse shortinho R$9,90 ele vai com uma camisetinha deixa eu ver se eu acho ela aqui eu acho que é com essa não gente pode ser que eu mostre tudo meio diferente mas enfim ó que fofurinha essa camisetinha R$29,90 olha que graça muito fofo né the best time for ice cream is always olha lá muito bonitinho R$29,90 e daí tem esse shortinho né que eu falei que eu não tenho certeza acho que não faz parzinho com essa ah tem esses aqui ó que é pra é de babá né esses aqui usa super cedo gente porque baba super cedo sabe e é uma graça olha que bonitinho que é eu tenho uns já da Elisa que eu vou usar dia a dia mas esse aqui eu vou guardar como é novinho eu vou guardar mais pra sair e tal eu tenho essa coisa sabia coisa de sair coisa de ficar em casa tenho tem todo mundo aqui em casa eu faço até o Paulo ter essa camiseta nova é de sair não vai ficar em casa eu mando ele tirar porque daí a gente usa coisa de sair em casa começa a ficar velho né e daí você vai sair você fica só saindo com roupa velha não curto isso até porque a gente não pode ficar comprando roupa o tempo inteiro né é de 3 a 6 meses R$39,90 também o mesmo estilinho daquele outro só que ele é maior ó acho que é maiorzinho é ele é o mesmo estilinho de um que eu mostrei ó só que ele é aqui a estampa é um pouquinho maiorzinho ela vai passar um ônibus passa o ônibus na frente da minha casa todo mundo ai que beleza um ponto de ônibus na frente da sua casa não não é legal um conjuntinho pra Elisa R$39,90 de 3 a 4 anos olha que graça eu adoro coruja pra Elisa ó lá corujinha e daí aqui é corujinha também esse conjuntinho é de é pijama é pijama mas é tão lindo né você vê uns moletons tão bonitinhos pra pijama né muito fofo R$39,90 tá terminando gente olha esse que fofurinha da Minnie ó Minnie aqui prateado esse aqui R$19,90 fofurinha esse é de 12 a 18 meses aí uma calcinha básica R$19,90 ó tem até bolsinho ó que fofo outra calcinha básica também R$19,90 é um é um rosa diferente ó um é mais salmão e outro é mais rosa rosinha aqui o final também é diferente né ó esse finalzinho eu gosto assim acho bacana e daí já tô no finalmente uma sainha essa sainha acho que vai com essa blusa mas os preços são diferentes eu acho não sei ó essa saia ela vem com de baixo né olha que bonitinho esse aqui eu acho que é de 6 a 9 meses pequenininho é pra bebê mesmo tá gente é de 6 a 9 meses é pra bebezinho até porque pra maior não ia ser desse tamanho né a saia não curta saia curta viu ah eu acho que esse aqui era daquela blusinha do sorvete ó de 0 a 3 eu acho que esse era da blusinha do sorvete deixa eu ver a blusinha do sorvete ó ixi agora eu achar a blusinha do sorvete aqui vai demorar gente bem não sei onde eu eu fui com aqui a blusinha do sorvete olha eu acho que é assim ó né combina mais do que aquele roxo acho que é assim ó e é isso gente só sei que a Renner tá com coisas lindas o que na verdade não é não é novidade né roupinha da Renner sempre foi muito bacana o negócio da Renner é você pegar naquela época que tá realmente rebaixando que tão trocando e tal porque tem coisas muito caras assim na Renner e você encontra pérolas assim baratas também e eu confio na verdade bastante na qualidade também tipo dessas lojas assim grandes de roupa é realmente a que pra mim tem mais qualidade eu vejo que eu compro camiseta bastante pras crianças né pros meninos e tem uns designs incríveis de camiseta uns desenhos super lindos e sempre tão super eles na verdade quando largam as camisetas é porque tão curtas porque rasgar essas coisas eu pelo menos comigo nunca aconteceu assim com roupa da Renner sabe então mas o negócio é pegar é ter aquela manha do preço mesmo chegar numa hora sempre tá olhando e tal e quando achar uns rebaixos que sempre tem rebaixos essas coisas e que é a volta do preço normal né a rebaixa e é isso gente então tem bastante coisa isso tudo eu lavo vou avisar pra vocês eu tudo lavo com sabão de coco agora tudo separadinho e daí coloco coloco numas numas caixas eu vou mostrar pra vocês como é que eu tô organizando assim não é a coisa mais estética e bonita do mundo né a gente não preparou um quarto e tal porque realmente a gente ainda tá em transição a gente não sabe direito se vai na verdade ficar nessa casa a gente não vai né a gente não sabe direito pra onde vai se mudar como quando quão longe nem nada disso então realmente a gente separou um cantinho do quarto né que o Paulo agora tá montando o berço e tudo mas depois que tiver tudo pronto eu mostro pra vocês tô montando também a a mala da maternidade também vou fazer um vídeo pra vocês e é isso agora vai vir vários vídeos de papo de mãe justamente porque tá no finalmentes tá nas últimas semanas então né então vai ter vários disso é isso gente obrigado o vídeo deve ter ficado enorme já me desculpa beijo e até o próximo tchau se não se inscreveu se inscreve aqui embaixo tchau tchau tchau